Fala, pessoal! Thiago falando, começando aí mais um vídeo de um moto acampamento que eu estou indo fazer Estou agora aqui em São Paulo, capital, entrando aqui na Avenida Paulista Hoje é um sábado, sete e meia da manhã, estou aí de Lander, Lander Laura O pessoal sempre me pergunta quando eu faço vídeo de Lander, mas cadê 800? Cadê 800? 800 está na garagem, eu gosto de andar com essa moto aqui também, de viajar com essa moto Apesar de andar com ela já todos os dias aqui para trabalhar, ela é boa para viagem também Olha o MASP Tem uma estrada que passa paralela aqui a essa... a Imigrantes, que chama Estrada de Manutenção da Imigrantes É uma estradinha Sinistra, cara A entrada dela é em um daqueles túneis E ela vai margeando aqui, tá vendo? Tem um rio Ela passa aqui, não sei se dá para ver na câmera Um trechinho de asfalto Ela passa ali em cima e tal E eu tenho uma foto aqui embaixo desse viaduto Vou colocar aí para vocês verem E estamos chegando aqui já na praia de Peruíbe Faz anos que eu não passo aqui, hein? Vamos ver como é que está aqui Pô, ontem estava 37 graus Hoje não está frio, mas está nublado Marzão Verde Guerra O lugar que eu vou acampar é lá para aquelas montanhas, ó Pessoal, paraia de Peruíbe está ali, segui até o final da praia E agora eu vou pegar essa estradinha aqui, ó Vai sentido Barra do Una A Cachoeira do Paraíso A partir daqui são 20km até o camping Daqui a pouco acaba o asfalto Pessoal, acabando o asfalto aqui Estou a aproximadamente 10 a 12km do camping Chegando aqui na base operacional Bom dia, tudo bem? Tá jóia, obrigado Aí pessoal, começou a chover Pra variar, né? Paulista é assim Saiu de São Paulo Dia anterior 37 graus no coco Caraca, tem umas jacas gigantes ali, ó 37 graus no coco Durante a semana Fim de semana É a chuva Ah, praia ali, ó Que muito louca Camping Mirante do Caramborê Eu acho que é isso Vou deixar aí na tela Calma, Toto Calma Opa Jóia, você Tranquilo Bem vindo aí Valeu Vai encarar? Ah, claro, né? Já tô aqui E aí pessoal, vamos Bora ir lá pra Pro lugar do camps Uma pena aqui Que tá chovendo, né? Pô, eu queria pôr a moto lá em cima Se não tivesse uma olhada Eu ia Eu ia tentar, viu? Tchau 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 Vamos montar o campus. Vamos testar aqui o novo colchonete. Porque nos próximos vídeos vai ter uma aventura surpresa que vocês vão poder acompanhar. E eu vou precisar embarcar no avião com uma bagagem. E aí o meu colchonete é muito grande, eu comprei esse outro aqui. Vou testar ele hoje para ver se vai dar certo. Fique ligado aí nos próximos vídeos que vocês vão ver. Uma nova aventura. Você estava preocupado comigo, né? O bicho estava só olhando que merda que ele vai fazer. Fala aí. Eu queria fazer meu almoço aqui. Montar minha mesinha, a cadeira aqui. De frente para esse mar. Mas só que está garoando. Vou levar as coisas ali para a cozinha comunitária. Olha o dog. E aí dog? Motoca sem sucesso na subida. Talvez se tivesse seca essa pedra aqui, a moto subia. Ela está patinando. Pneu traseiro ali na pedra. Vou perder a foto, né? A minha ideia de colocar a moto ali era a foto da TAMPS, do vídeo. Moto barraque mar. Ali tem uma trilha que vai até a praia. Depois nós vamos lá para vocês verem. E o outro dog está aqui. Só esperando a hora da comida. Hoje eu não inventei moda não. Vou fazer aqui a especialidade do camping, né? Geralmente o macarrãozinho está de bom tamanho. Eu tenho macarrão, uma linguiça calabresa, molho, cebola. Vou usar o fogãozinho dali, ó. E claro, não podia faltar a minha faca, né? Vocês viram que eu fiz essa faca, né? Se não viram, eu vou deixar o link aí em cima. Vocês dão uma olhada aí. Eu fazendo essa faca aqui de acampamento. Essa corta, hein? Agora é hora, hein? Ficou com uma cara boa, hein? Agora é só virar aqui, ó. É, pessoal. O tempo não está a meu favor. A única coisa que eu estou conseguindo fazer aqui é testar esse colchão. Por enquanto, ó, está aprovado. Bem melhor do que aquele outro que eu tenho. E para ajudar, eu montei essa barraca aqui embaixo da árvore. E olha o barulho dos pingos que está dando da árvore. Tem que dar um jeito de desmontar os ganchos e arrastar um pouco para sair fora dessa árvore. Eu não vou nem conseguir dormir. Vou mostrar o tempo, como que está aqui, ó. Se não tivesse chovendo, olha a vista que eu ia ter aqui da minha barraca. O danado da árvore em cima, ó. E agora é pra dar um monte que eu ia ter. Amer tratar da árvore em cima, ou faça que ela irá ter mais uma boa cora. E até 요� disso, o que tem police da árvore. Vai sair, ó, tentativa. Pрывando na árvore. Pissar em mim. Consegui transportar a barraca aí de lugar. Eu tava bem embaixo aqui dessa árvore, algumas goteiras vêm aqui em cima. Já tá quase anoitecendo, tá garoando ainda, mas vou tentar chegar lá na praia rapidinho. Cheguei na praia, pensa no lugar que tem borrachudo. Não sei se vai dar pra ver minha barraca ali. Laranjinha ali, praia é praticamente deserto. São cinco e meia da tarde já, aqui parece que é um deságua, um rio de água doce. Então é isso aí pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo pra ajudar o canal a crescer. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. E acompanha o próximo vídeo aí. Vou voltar agora ali pra barraca, porque começou a garoar, também já vai escurecer. E a ideia amanhã, se der tudo certo, é fazer o trecho de areia de Ilha Comprida Cananeia. Dá aproximadamente 50km. É isso aí, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho